Isso é você, Cuncum! Ha 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 ha! Quem é? Você não imagina, minha querida Chico! Devolva o meu Cuncum! Não se preocupe! Eu vou devolver a seu querido Cuncum! Mandando você pra morte com ele! Por quê? O que eu fiz pra você? O objetivo da minha vida é lhe matar, minha querida! Você nunca vai conseguir? Tá! Você acha realmente que eu acho que ele vai ser? Cuncum! Ha ha ha! Dê que é!